Galerinha, comprei um chumbinho aí da Tecnogun É, vou fazer um teste de agrupamento aí Com a Hatsan Lá de perto da cana, lá como todo mundo já sabe Aqui Uma tampinha de Coca-Cola E uma tampinha de canetão Vamos ver o que vai dar aí Vou posicionar o celular aqui Como de costume Desculpa aí, tô meio gripado, não agripe dá nada Vamos ver se ele vai posicionar Vai ver certinho Aí, vou lá tirar E aí E aí E aí Aí galera, saiu meio fora de script aí Queria que essa tampinha tivesse ficado em pé Vou caçar aqui o pedaço da Tampinha de canetão Tá aqui Ai, meu Deus Bem no meizinho dela Bem no meizinho dela Eu vou lá A máquina lá Vou tirar na tampinha de De Coca-Cola Tá aqui E aí E aí Vamos lá. É isso aí, galerinha. Pegou meio do lado dela aqui. Mas tá valendo. Chumbinho muito bom. Hatsang aprovou. 0.98 grama. Top, top. Obrigado, gente. Até uma próxima aí. Quem não é inscrito, se inscreve no canal. E logo, logo vai ter vídeo de caça pra vocês aí. Beleza? Obrigado. Deus abençoe a todos.